da reforma dos hospitais Socorrão 1 e 2. Os principais hospitais de emergência do Estado sofrem com uma grande demanda e pouco espaço físico, pois agora os dois vão passar por ampliação. Essa reforma vai aumentar a capacidade de atendimento da clínica cirúrgica e garantir aos pacientes mais leitos. Ao todo serão investidos 4,9 bilhões de reais no Socorrão 2 e 823 mil no Socorrão 1. A situação físico-estrutural dos dois socorrões são alvos de muitas críticas e já motivaram várias ações civis públicas. Problemas graves que, unidos à superlotação, deixam o Sistema Municipal de Saúde em constante estado de alerta. Os principais problemas dos socorrões é a superlotação, a procura. Todo serviço que melhora o atendimento tem uma procura maior. Por exemplo, o Socorrão 2 resolve todos os problemas de trauma que chegam no hospital. Lógico que nós temos os hospitais que formam o apoio do Socorrão 2. E o Socorrão 1 não foge a essa realidade. É o local em que o paciente procura porque acha que lá vai ser bem tratado. Ou aqui vai ser bem tratado. Então, é a superlotação. Como forma de amenizar os problemas estruturais e de falta de vagas, o Socorrão 1 será reformado e o 2, além da reforma, também será ampliado. Na reforma e ampliação do Socorrão 2, serão investidos 4,9 milhões de reais. O hospital passará de 214 leitos para 282. Além disso, o anexo da UTI ganhará mais 11 leitos e passará de 22 para 33. O prazo de conclusão é de 15 meses. Já no Socorrão 1, serão investidos mais de 800 mil reais. Neles serão trocadas as estruturas hidráulica e elétrica e a UTI ganhará mais 10 novos leitos. E o prazo de conclusão das obras é de seis meses. Para o diretor dos Socorrões, a principal dificuldade é manter os hospitais em pleno funcionamento, em meio às reformas. No primeiro momento, nós estamos fazendo do Socorrão 1, quanto do Socorrão 2, obras externas. E deixar para fazer intervenções na parte interna do hospital, intervenções programadas e setoriais. Um pouco, você é tanto possível.